Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. Os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria do Governo do Estado que regulamenta o funcionamento do Conselho Estadual de Trânsito de Santa Catarina. O projeto também regulamenta o funcionamento das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, órgãos responsáveis pelo julgamento de recursos relacionados a infrações de trânsito no Estado. O objetivo é garantir uma gestão administrativa com maior eficiência, celeridade e segurança jurídica. O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Carlos Humberto, falou sobre a aprovação do projeto de lei. Todas as alterações que foram propostas pelo Governo e pelas emendas que nós apresentamos é para trazer mais segurança e mais agilidade nos processos de recurso e das multas aplicadas em Santa Catarina. Os membros da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa discutiram, durante reunião realizada na sede do Parlamento, o uso de inteligência artificial para garantir mais segurança no ambiente escolar. Atendendo requisição do deputado Mário Mota, do PSD, os parlamentares ouviram Paulo César Espíndola, desenvolvedor do ScanFace. Ele apresentou o projeto, que tem como objetivo ampliar a segurança nas escolas com a utilização da plataforma, que conta com reconhecimento facial e de voz. O ScanFace utiliza a câmera existente, ele se integra a ela na frente de uma escola. Por exemplo, basta uma câmera na frente de uma escola, que tudo que está acontecendo ali, todos os dias é identificado. E aí, tendo essa identificação, isso é muito importante, o sistema está tendo a percepção de anomalias. Esse sistema, se ele estiver integrado com a base de dados dos procurados da justiça, de imediato ele vai identificar algum indivíduo que passe pela frente da escola, que deseja fazer algum evento naquela escola, e aí ele vai preventivamente informar o policial mais próximo por geolocalização e ele vai atuar, vai se fazer presente. É muito importante que nós possamos discutir custo-benefício de digitalização, de inovação tecnológica, que possam ajudar as pessoas a melhorar gradativamente a segurança, não só nas escolas, mas é o caso desta plataforma, que inclusive esteve integrada ao projeto Bente Vida Polícia Militar por cinco anos, para melhorar, para efetivamente aumentar o nível de segurança para evitar tragédias como as que nós acompanhamos nesses últimos anos em Santa Catarina. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa realizou na cidade de Porto Belo o primeiro Seminário de Combate ao Capacitismo para Garantias e Direitos do SUS. Entre os objetivos do evento estavam promover a inclusão das pessoas com deficiência, discutir estratégias e melhorar articulações do serviço público para a construção de ações mais efetivas voltadas para esse público. Segundo o IBGE, atualmente no Brasil são mais de 18 milhões de pessoas com deficiência, das quais 500 mil moram aqui em Santa Catarina. O capacitismo tem que ser difundido, tem que ser mostrado, tem que ser falado, tem que ser comentado, porque o preconceito nada mais é do que a falta de conhecimento. Quando a gente consegue trazer aqui para a região da Anfri, quando a gente consegue trazer para os municípios essa questão do conhecimento para combater o capacitismo, com certeza a gente vai diminuir esse preconceito, a gente vai ampliar o conhecimento sobre as potencialidades e as capacidades das pessoas com deficiência e a gente com certeza vai fazer uma sociedade mais inclusiva. O evento é importante para que a gente possa ter um olhar diferenciado e discutir as principais ações relacionadas à pessoa com deficiência. O capacitismo hoje é uma das principais formas de violência contra as pessoas com deficiência e a gente precisa combater justamente para que a gente possa garantir direitos e garantir a autonomia e inclusão dessas pessoas, o exercício da cidadania. Então hoje o capacitismo, pela primeira vez, aparece no cenário nacional, em atos normativos da presidência, em atos normativos do Ministério da Saúde e de outros ministérios também. Então é uma pauta prioritária hoje para que a gente possa garantir direitos a toda essa população. Estão abertas as inscrições para o curso de formação continuada em análise do comportamento aplicada, promovido pela Escola do Legislativo do Parlamento Catarinense. As aulas, que são gratuitas, começam no dia 3 de abril e serão realizadas exclusivamente online. Conhecida como ABA, a análise do comportamento aplicada é uma abordagem utilizada para o tratamento de pessoas com autismo e outros transtornos do desenvolvimento e aprendizagem. O objetivo principal do curso é ajudar a reduzir comportamentos problemáticos através do ensino de habilidades sociais, acadêmicas, recreativas e de linguagem. Mais informações estão no site da Escola do Legislativo, no endereço escola.alesc.sc.gov.br. A Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação realizou um debate sobre as relações econômicas entre Brasil e Israel. Além dos deputados do colegiado, participaram da reunião a Consul Econômica de Israel no Brasil, o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Israel, integrantes do Ministério da Economia de Israel e o secretário da Articulação Internacional de Santa Catarina. O objetivo da reunião foi debater oportunidades de negócios entre Santa Catarina e o país do Oriente Médio, que se destaca em áreas como tecnologia e inovação. Nós estamos numa caminhada, hoje tivemos a apresentação de várias empresas israelenses, nós temos aí oportunidades para empresas catarinenses exportar para lá na área de alimentos e bebidas, na área de roupas de banho, né? Então, assim, eu acho que agora é um pontapé bem importante aí para que a gente faça acontecer esses negócios. As propostas que foram levantadas hoje aqui com a Consul de Israel envolvem reconhecimento de diplomas para fazer com que os nossos pesquisadores tenham uma aproximação com quem está pesquisando assuntos de ponta lá, para que possamos também criar empresas lá e aqui ao mesmo tempo, gerar empresas com produtos globais, para que tenhamos comercialização de tecnologia, o que for desenvolvido como patentes, modelos de utilidade, softwares, consigam ser negociados, comercializados mundialmente por meio dessas parcerias, como a parceria com eles. Nós temos muitas afinidades com Israel e Israel hoje é uma potência mundial, principalmente na área de tecnologia, de startups, e eles têm muitas soluções que podem ajudar o nosso estado, não só na área de tecnologia, mas na área da agricultura, na área da saúde, na área da educação, e nós também podemos, com esse intercâmbio, proporcionar a Israel também acesso aos nossos profissionais aqui da área da tecnologia, principalmente, que é uma referência, startups, então esse intercâmbio eu acho que acrescenta muito para Santa Catarina. A Frente Parlamentar da Silvicultura, criada na Assembleia Legislativa, vai contar com um grupo técnico que irá apontar as principais demandas do setor. Farão parte do grupo a Associação Catarinense das Empresas Florestais, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, a Organização das Cooperativas do Estado, a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural e a Associação de Engenheiros Florestais, entre outros. Segundo o coordenador da Frente, o deputado José Milton Schaefer, o grupo fará um levantamento das principais demandas da silvicultura catarinense, principalmente com relação à legislação. Nós temos em Santa Catarina um potencial muito grande, graças à nossa topografia, o solo e o clima para a produção florestal. E é um setor que hoje é responsável pela geração de mais de 100 mil empregos e 20% de todas as exportações de Santa Catarina vem do setor florestal. O setor de madeira do Estado só perde para o setor de proteína animal em termos de exportação, mas é um setor que não tem sido visto através de políticas públicas por parte do governo estadual. Então, através dessa frente, a ideia é chamar a atenção e potencializar ainda mais esse segmento. A silvicultura é onde começa todo o negócio industrial de base madeireira florestal, onde alimenta as serrarias, as fábricas de papel celulose compensados e todo um negócio verde que está relacionado com a frente parlamentar de silvicultura. Ativos florestais remanescentes, nativos, sequestro de carbono, discussão sobre a criação de um fundo para arrecadar recursos, para estimular o pequeno produtor rural a voltar a plantar florestas. Então, a intenção é sempre muito proativa para fazer com que o setor volte e se torne ainda mais interessante do que é para o produtor rural. O Aleska em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto